Sim galera, isso aconteceu, agora sim a data da update dia 1º de setembro de 2023 às 10 horas da noite Ou dia 2 de setembro às 22 horas Então vai ser o dia 1º ou 2 de setembro Então no caso a update está aí, vai vir um update incrível, tá vendo? Com os personagens incríveis, sensacionalmente muito bom E aí vocês vão, eu vou falar tudo sobre essa nova update Que vocês tem que fazer isso antes dessa big mega super update Porque vai ter mudança aí no mundo 3 Também vai ter mudança aí em várias coisas aí do banner Então vai ter muitas coisas incríveis, muitos personagens do Star Dirt Vai ter o Star Pass, vai ter muitas coisas incríveis que eu estava falando para vocês agora no jogo, beleza? Então aqui ó, update, ó, 1º de setembro ou dia 2 de setembro aí Update aí, é galerinha, então vai ter esse novo update amanhã ou depois da manhã Então partiu, fala tudo sobre essa nova update e como ganhar muito Star Touch, Star Touch infinito, beleza? Pronto galera, já estou aqui no jogo Basicamente, o que eu vou falar sobre essa atualização é como você conseguir muito Star Touch Como você se preparar para essa update Porque vocês precisam se preparar mesmo Porque vai ser um update, uma mega super big update Como vocês sabem, a última update foi dia 10 de junho Então, foi que teve no banner, novo, é, novo Olimboss, nova raid, novo Tormod Mas, vocês sabem que essa update vai mudar o, é, o mundo 3 E também vai estar trazendo muitos personagens incríveis Personagens aí, é, do, do One Piece, né? Aqui no passe estelar, então, até que fim vai mudar esse passe estelar Porque vocês sabem que do Goku aqui faz tempo que tinha E também vai trazer muitos personagens meta, né? Eu já estou, é, vamos dizer que estou preparado, né? Estou aqui com 11.000 gemas e também com 1.244 Star Touch E aí, eu digo para vocês, galerinha Vocês precisam, não está no level alto Mas, basicamente, vocês precisam estar com, é, as moedas As coisas do jogo aí, para estar conseguindo os personagens Que vai vir na atualização, os personagens metas Como conseguir isso, eu vou explicar para vocês Primeira coisa que vocês devem fazer, é fazer Tormod Você pode fazer no primeiro mundo, no segundo mundo Ou, no terceiro mundo, basicamente Porque o terceiro mundo vai mudar muita coisa Então, praticamente, gente, você fazendo Tormod Você vai ganhar muitas coisas Outra coisa que vocês deveriam fazer Usar os códigos Ah, Max, mas os códigos, é, não é possível Deixa eu ver aqui o que ele está falando Hiper Underline, é, é, deixa eu ver aqui Hiper Underline Jobiel F3 Salve aí para ele, sim, estou gravando Vou falar aqui, porque, para não, é, para continuar com o vídeo Então, vamos lá, ó A segunda coisa que vocês devem estar fazendo, além de Tormod É simplesmente, é, juntar level Por que eu digo level? Porque level dá riqueza O que é dar riqueza? É você, ó, você dá prestígio Deixa eu ver aqui, isso eu acho Porque aqui está bugado Peraí, é, é, nenhum banquinho desse Peraí, acho que o meu serve está bugado Mas, beleza Você dando riqueza, é você dando prestígio Aquilo aqui, ó, está bugado nada Você dando prestígio bem aqui Falar aqui, ó, level 272 Perde o level Mas você consegue pegar os personagens É, que vocês querem Beleza? Ou você conseguir Dando riqueza Você consegue pegar o Stardust E também Muitas, mas muitas gemas É, o que vai fazer no vídeo Então, e sim É, vou falar sobre essa atualização Por quê? Porque vai vir Praticamente Quinze personagens de novo Que eu estou falando Que é, baixo, né Estou falando baixo Quinze personagens por baixo Estou falando que os personagens de novo Com novos banners diferentes Vai ver um novo banner diferente Vai vir também Muito, mas muito mesmo Simplesmente Vai vir Mandar sal pra Arthur GFG É, vai vir muitas blesses Muitas blesses vai vir aí E consiga, gente Pegar esses personagens aí Porque eu digo Consigam Porque vocês tem que fazer Muito É Modestory Precisa fazer Muito É Ganhar Muitas, muitas gemas No Stardust E muitos coins Precisa fazer Também Muito Infinite Mode E PVP E também, claro Tem que fazer muito Aí É Orb e Farm Por quê? Porque além de você vir aqui Tá vendo? Você precisa chegar aqui E conseguir pegar Deixa eu passar aqui Opa Deixa eu passar aqui Eu ainda não entendi Porque eu não peguei o outro Galerinha Isso aqui, ó Peraí, deixa eu ver Opa Marcos Durumont Deixa eu ver Opa Vai, vai, vai Filhote Pronto Mas aqui tá tudo bugado É Ok, ó Reclamado Reclamado É, então Já tinha pegado tudo Eu tô Ficando Pronto Do Boris De sete selos Eu já peguei Então Tem que fazer muito, gente Que eu falo E tem que entrei Sem querer Deixa eu ver Ah, entrei Foi, foi, foi Até que fim Sem querer entrei Porque eu pensei Que era Não era do Boris Era do É Peraí Como é que sai agora Eita Tem que clicar Peraí Ah, eu pensei Que era muito Avatar aqui Tá vendo? Montaria Então, gente Ó Eu pensei Que era Muita montaria Aí na hora Que eu pensei Que era Essas montaria Aqui Peraí Avatar Montaria E pegar Essa aqui Ó Ventre Ó Tá vendo? E pegar Outra Eu não consegui Pegar outra Ainda Isso já foi Alienígena Ok É só perder Aqui Mas É É É Explicar Pra vocês Gente Por que? Porque vai vir Muitos personagens Então precisa De gemas E coins Toe Mode Fazendo as missões Diárias Fazendo também Quer dizer Toe Mode É flor As missões Diárias Ou se não Você pode deixar Ficar Se vocês quiserem Se você tiver Tempo Porque é dia Primeiro Ou dia Dois Aí De setembro Pra vocês E eu vou estar Trazendo vários Vídeos incríveis Pra vocês Vários Vídeos Sensacionais Eu sei que é Dez horas Pode mudar Pra ontem Porque vocês Sabe Como é Como Nem voltei Aqui Porque no caso É Eu entrei No local Errado Então Eu voltei Aqui Me desculpe Peço perdão Pra vocês Mas vamos lá Ó Gautled Também É bom Vocês fazer Porque vocês Conseguem O Aizen E o Boros Também É bom Vocês fazer Antes da atualização Porque esses personagens Servem demais Jogar aventura Que é no caso O Rages Fazendo as Rages Você vai conseguir Ganhar muitas coisas Muitos personagens E aí Você consegue fazer Muitos personagens Mesmo Por que eu digo isso? Porque eu consegui fazer Tanto personagem Gente Pra vocês Terem noção Eu só não fiz aqui O personagem Ainda Seis estrelas Cadê você? Cadê o seis estrelas Que eu não fiz? Ah, ele aqui Não foi esse Esse aqui Eu consegui já No Star Pass Ou aqui Não invocar No Bane Especial Que é for o Luffy Esse Luffy Precisa desse aqui Porque é o que está complicando O Luffy de seis estrelas Você precisa pegar o de cinco estrelas Pra fazer o de seis estrelas E aí Eu fico Esperando aparecer Aparece Mas é muito difícil aparecer Mas só Precisa dele Do Luffy seis Três Luffy seis estrelas Então gente Eu Digo pra vocês Digo E repito Muito Mais fácil Você ganhar Stardust Com códigos Que código Vocês viram Que no último vídeo Eu trouxe E também Com Riqueza E também Com tol emodo Primeiramente Tol emodo Riqueza É pra quem tem level Então vamos dar salve Aqui pra mais um Aqui Eita gente A galerinha tá me reconhecendo Darkzin Salve aí pra Darkzin É sim mano É você mesmo Sim É sim Então salve aí pra DarkZN Salve mesmo pra ele Aí galera O que eu digo pra vocês É Vou É Vou dizer pra vocês ainda Essas missões diárias Aqui ó Tá vendo Tarefas Essas missões diárias É muito fácil Alcançar o level 280 Não é tão fácil Mas pra conseguir level É só você ir no terceiro mundo E fazer Um story mode Do terceiro mundo Aqui Termine 0 de 3 missões Tá bugado Eles vão mudar Tá muito bugado Algumas coisas no jogo Mas beleza Então É Sim Vou mandar Sim Sim É Aí É Manda salve pra Crowless Me desculpa se eu estiver falando o nome errado Crowless Salve também pra galerinha E os códigos vocês sabem Sempre são os dois mesmo Não tem códigos novos Mas vai vir muitos novos códigos Vocês sabem na atualização Pra quem chegou na etapa desse vídeo Coloque Hashtag Comente Hashtag Eu E se vocês querem ajuda No jogo Basicamente em tudo E praticamente em tudo A partir do momento Que vocês pedirem ajuda Nos comentários No discord Instagram Twitter Facebook E mandar salve também Pra batata Bruno Não me conhece Então Mas salve aí pra ele Salve pra galerinha Estão tudo aqui no jogo Então gente Qualquer plataforma digital Que tá aí na descrição Do vídeo Você vai lá E simplesmente E manda mensagem Pedindo ajuda Que eu vou estar ajudando Em qualquer modo Porque aí eu vou mudar O meu deck E ajudo vocês Beleza Então é isso gente Deixa o like Compartilhe Se inscreve no canal E Valeu Música 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 Música